Então, até então, nunca tinha feito fazer o autoexame quando fazia o preventivo, né? Mas a mamografia eu nunca tinha feito, porque a partir dos 40 anos, que é obrigatório no caso, né? Que os médicos sempre... E começam a pedir mais, né? Com periodicidade. Então, nunca tinha feito. Aí, quando eu fui descobrir, eu tava com 39, aí que eu fui fazer a mamografia. Então, foi muito... E você não tinha percebido nada diferente no corpo, né? Igual você falou, o autoexame não fazia ainda uma parte da sua realidade. Não fazia o autoexame, só fazia no preventivo, quando fazia o preventivo, né? E sempre não tinha essa preocupação, né? De fazer a mamografia, de fazer o autoexame todo mês. Então, quando eu fui perceber, apareceu na axila primeiro. Depois que meu seio começou a ficar inchado, o seio direito. Aí, até eu descobri, então, quando foi mesmo diagnosticado o câncer de mama, já estava muito avançado. Então, teve que fazer a mastectomia radical. Que é a retirada da mama, pra quem não sabe, né? É, tirou a mama toda do seio direito. E aí, faz o esvaziamento, que chama da axila, pra retirar? E quando eu tirei a mama, não fez o esvaziamento. Agora que eu fiz o esvaziamento da axila. E isso, então, a gente está falando de que ano que foi que você, tipo assim, viu a sua vida mudar pela primeira vez por conta do câncer? Foi em 2021. Bem no comecinho, né? Comecinho de janeiro, 2021. Em dezembro, eu estava nesse período de fazer, de começar a fazer os exames. Mas aí, até que fez toda a biópsia, a mamografia, os outros exames, foi a certeza mesmo, foi em janeiro de 2021, que mudou tudo. Que aí veio a resposta. E falando em mudar, isso mudou a vida da família. De toda a família. Em quantas pessoas vocês estão em casa? Quer dizer, a Bruna hoje já está em Pouso Alegre, né? Porque ela trabalha aqui. Tem eu, minha mãe e meu pai, né? Eu sou filha única, mas a gente mora em parte da minha avó, das minhas tias. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande. Assim, isso faz muita diferença, Nayara. Muita diferença. Ter com quem contar. Porque, pra falar a verdade pra você, nesses momentos que você percebe que você tem poucos amigos, que você tem poucas pessoas com quem contar de verdade, entendeu? E isso faz diferença. Porque tem dias, eu mesma vi dias que a minha mãe estava desanimada. Dias que ela não estava bem. E só, assim, de uma conversa. Às vezes eu distraía ela com uma conversa, ela já melhorava. Então, eu fico pensando, se é difícil, pra quem tem uma rede de apoio realmente forte ali, né? Uma base sólida. Imagina pra quem passa por isso sozinho, né? Às vezes a pessoa não tem família tão perto, não tem mais família, né? Então, é uma coisa que... É uma situação difícil, entendi o que você quer dizer. E que fica ainda pior pra quanto menos rede de apoio a pessoa tem. Quanto menor for a rede de apoio. Exatamente. Porque a minha avó, nossa, a minha avó é maravilhosa. A mãe da minha mãe, ela cuida da minha mãe, né? Ela que tá lá, cuida da dieta, cuida de tudo. Dorme com ela. Porque a mãe fez uma cirurgia recente, né? O esvaziamento da axilas. Então, a minha avó, assim, a gente vai lá e fala, vó, posso dormir com a minha mãe? Não pode deixar que eu mesma durme, que eu já sei como é que cuida. Você fica... Você trabalha e mora aqui em Poço Alegre, mas com o coração petadinho. Eu moro em Santa Rita. Em Santa Rita? Trabalho aqui, aham. Então, ainda fica mais na estrada. Sim. Pra poder ir ver a mamãe. Nossa, e ela é, os dias, ela falou os dias que eu tava desanimada, porque tem dias que você, assim, você começa a ficar pensando, 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 né? Então, ela me levantava, todas as vezes, até por telefone. Mãe, sabe? Notava o tom de voz, sabe? E já me levantava o astral. Então, a rede de apoio é muito importante. E, geralmente, é um momento, é muito difícil também, que, infelizmente, tem muita discriminação nessa parte, sabe? Tem pessoas ainda que acham que câncer é uma maldição, sabe? Que são pessoas ruins, que, às vezes, foram ruins, sei lá. Tem muita gente que tem cabeça pequena, sabe? E acha que é contagiosa, sabe? Você percebe tudo isso. Tem muita discriminação, infelizmente. Além da discriminação, espalha, talvez, fake news. Porque se ela chega a falar que câncer é contagioso, o que não é, isso é comprovado pela medicina, o câncer não é contagioso, né? Assim como outras doenças são, mas o câncer não é. Então, a pessoa ainda tá correndo risco de propagar uma informação falsa, deixar a sociedade, às vezes, as pessoas próximas em alarde, né? Sim, exatamente. Então, falta muita conscientização, eu acho, e mais amor também, sabe? Tem empatia um pouquinho, né? Tem empatia. E, assim, discriminação total, né? No âmbito profissional, no âmbito social. O que vocês percebiam, assim, igual você falou, até no âmbito profissional? É, achando, assim, meio que detecta que a pessoa é um pouco incapaz. Ou que ela vai vir a dar trabalho daqui a um tempo, ou que ela não vai se recuperar, então, melhor podar ali, né? Tudo isso a gente percebeu. Na realidade, eu passei na pele. A discriminação, assim, como é que eu te falo? No tratamento, você conhece várias pessoas também, né? Então, vê que você perde o serviço, sabe? Porque você tá doente. Então, é muita discriminação. Falta muita empatia. Você falou que conhecem muitas pessoas, eu vi isso como depoimento de outras pessoas também. De outras pessoas. Então, é uma situação comum. Comum. Então, as pessoas acham comum descartar os outros, assim, sabe? E você vê que tem muitos casos, infelizmente. Precisa mais empatia. Então, acho que falta mais conscientização. As pessoas veem que câncer não é uma sentença de morte. Tem tratamento, tem várias... Deus dá capacidade para os médicos, né? Porque tudo é através de Deus. Então, tem várias formas. Então, não é uma sentença de morte. Quando você recebe o diagnóstico, você pensa que você vai morrer, realmente. Porque é um tabu, né? Antes nem falava a palavra câncer, né? Então, você vê que não é isso. Tem muita vida além do câncer. Tem muita vida. E você falou do momento, por exemplo, que você recebeu o diagnóstico, você falou que, infelizmente, você passou pela sua cabeça essa sensação de que, será que eu vou morrer? É, eu quero o fim. Eu passei por isso. Quanto que você descobriu que não era? Foi durante o tratamento? Foi com a força da família? Durante o tratamento, mas principalmente com a força, Deus mesmo, sabe? Foi Deus mesmo. Porque quando eu pensei que era o fim, que quando começou tudo, como já estava bem grande o tumor, não sei, o próprio médico falou, olha, 50% é Deus, 50% é medicina. Aí eu virei para ele e falei assim, não, para mim é 100% Deus. E Deus dá capacidade para os médicos fazer o tratamento, né? Da inteligência, tudo. Então foi, aí foi fluindo, sabe? Quando eu descobri realmente, eu fiquei muito perguntando por quê, por quê, por quê eu, por quê eu, sabe? Criando uma justificativa, sabia por que tinha que ser eu. E, na realidade, não tem que perguntar o por quê, tem que ser para quê, né? Para que eu posso aprender com isso tudo? O que Deus está querendo me dizer com isso tudo? Então tem propósito em tudo que a gente passa na vida, né? E a partir do decorrer, você vai procurando entender, mas nunca perguntar por quê. Vai amadurecendo na fé, né?